O estômago faz a primeira captura, depois manda isso para o baço pâncreas, que vai separar a energia guti. A partir desse momento, então, nós temos a interação da energia ancestral, a energia jinti lá dos rins, associando a energia guti, isso vai dar a parte branca do sangue, o sistema imunológico, só recapitulando um pouquinho. Essa energia, essa junção de energia, então, vai se acender até o coração, onde vai ter o aquecimento e a parte vermelha do sangue. O coração, então, vai bombear esse sangue para o pulmão para captar o oxigênio. Esse oxigênio, então, é captado lá no pulmão e isso volta para o coração para ser bombeado para todo o corpo. Didaticamente, nós fazemos essa divisão passo a passo, porém, essa divisão, ela não acontece de forma sistemática. Isso é uma forma que nós utilizamos para ficar didático, mas isso acontece o tempo todo no organismo. Então, essa interação energética aí da energia in dos alimentos, a energia ancestral, que vem lá da energia jinti, e a energia yanti, que vem ali captada também pela respiração, tudo isso interage formando o sangue. E o sangue, ele vai ser uma energia primordial, então, para a interação das emoções. Então, quem me acompanha aqui sabe que eu sou um extremamente apaixonado aí pelas emoções e como isso interage no nosso organismo, levando às patologias físicas. Então, todo esse processo de formação do sangue permeia com que o coração bombeie esse sangue para todo o organismo, chegando, então, sangue no cérebro e em todas as células do corpo.